Não tenha medo de fracassar e de sonhar grande, mas lembre-se, sonhos sem metas são apenas sonhos e acabam alimentando a decepção. Então tenha sonhos, mas tenha metas. Sonhos e metas têm que andar juntos de mãos dadas. Você precisa ter meta de vida, onde você quer chegar? Acabaram para pensar? O que você deseja conquistar? E diante dessa resposta, estabeleça metas. Entende? Metas anuais, metas mensais e diárias. Mas você precisa também entender que para você conquistar algo, você vai precisar de dois ingredientes. Disciplina e consistência. Disciplina e consistência. Para que disciplina? Disciplina para não falhar com seu objetivo e a consistência para não parar até chegar aonde você quer chegar no seu objetivo. Você não pode parar até chegar aonde você quer chegar no seu objetivo.